Oi, gente! Um excelente dia pra vocês, uma excelente tarde. Seja bem-vindo de volta aqui no nosso canal, tá? Bom, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá? E fica com a gente, compartilha os nossos vídeos nas suas redes sociais. Bom, gente, pra hoje, pra esse trabalho, nós vamos precisar dos alicates, tá? Bico chato, bico fino, para cortes, né? Vamos precisar de régua e arame. Vou passar as medidas pra vocês e mostrar pra vocês primeiro o que nós vamos fazer. Bom, gente, hoje eu resolvi pegar essa pedra, tá? Ela parece um chatom. Ela tem um furinho aqui, olha. Eu decidi pegar essa pedra e fazer dela um pingente, tá? Um pingente bacana, simples, bem fácil de fazer. Todo trabalhado no arame e vai ficar uma peça chique, tá, gente? Com certeza fica uma peça muito bonita, muito atrativa. Vai ficar assim, ó. Olha que lindo que fica, gente. E simples de fazer, tá bom? Bom, gente, nós vamos fazer, então, esse pingente, né? Com essa pedra, colocar aqui. Nós vamos precisar, pra modelar a pedra, nós vamos precisar de 20 centímetros de arame, tá bom? E, gente, pra demonstrar melhor, eu vou fazer um elo, né? E vou usar aqui minha latinha aqui com minhas baguncinhas e vou modelar um arame aqui. Por quê? Porque eu quero fazer uma gargantilha, tá? Pra vocês colocarem o pingente, né? O acessório. E outra dica especial e importante, pra você deixar o seu arame mais bonito, você pode ilustrar ele com bom brilho, gente. Ele fica lindo, fica bem brilhoso, tá? Fica lindo mesmo. Fica semelhante a uma peça prata. E... E no caso, nós vamos precisar de fazer elo também, um elo, tá? E lembrando que nosso arame é o arame galvanizado, tá? Que a gente trabalha aqui no canal e ele não enferruja, tá bom? Fazer um elo aqui primeiro. E... Pronto. Primeiro elo. E vamos agora trabalhar no arame, tá, gente? 20 cm, tá? Vamos começar assim, ó. Enfiando aqui no buraquinho essa primeira pontinha. O que você vai fazer? Você vai puxar aqui e vai virar pra trás, pras costas da pedra, tá? Vou pegar o alicate aqui, pra mim fazer uma curva, pra poder depois eu colocar meu elo sem problemas, né? Isso. Dá uma achatada aqui, tá, gente? E agora, a gente vai pegar, já fiz o ganchinho, a gente vai pegar e vai modelar esse arame aqui, em volta da nossa pedra. Começo aqui, abraçando a pedra, tá, gente? Vamos circulando o arame em volta. Olha. Circulando. Mais uma volta. Agora, a gente vai fazer um caracol aqui, pra poder deixar um destaque no centro do nosso pingente. O famoso caracol, que a gente faz com arame galvanizado. Ó, vai fazendo o caracol. Isso. Agora, vai virar assim, tá? E deixar aqui no centro. Do nosso arame. No centro do nosso pingente. Beleza? Olha que delicado que fica e que simples, gente. Olha. Que simples que é. Bom, gente. Agora, nós vamos fazer... Tem que tirar só as pontas aqui, né? Desse arame que eu modelei pra fazer a gargantilha. Com ela mesmo, gente, a gente vai fazer o nosso fecho, tá bom? Vai ser assim. Deixa eu colocar primeiro o nosso pingente aqui, em volta do arame. Vamos pegar primeiro, vamos fazer uma voltinha aqui, assim. E agora, a gente vai fazer um fecho aqui, com o próprio arame, tá? Nós vamos pegar nosso arame aqui, vamos pegar um dedo, gente, mais ou menos, vamos dobrar. Fazer aquele, tipo aquele grampinho no final, efeito grampo. E vamos fazer, encurvar aqui, pra gente fazer o fecho, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, gente, fica assim, ó. Agora, nós vamos fechar aqui. Olha que chique que ficou. Olha que diferente. Ficou bem bonito. E fica lindo no pescoço. Vou mostrar pra vocês como fica no pescoço. Olha, gente, como fica. Olha, gente, como que ficou, gente. Fica muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês como ele fica atrás. Olha atrás como ficou, tá? Fica bem fechadinho mesmo, tá? Seguro. Bom, gente, é isso, então, tá? Então, nosso vídeo de hoje foi essa gargantilha, tá? Pode chamar de choker também, se você quiser, tá bom? Espero que tenha sido uma dica interessante pra você. Que você possa usar essa ideia e criar em cima dela coisas diversas, interessantes, tá? Que te dê lucro, tá? Que Deus abençoe, tá? O seu dia, o seu ateliê, as suas bijus, tá? Joia, gente. Um beijão. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.